E tudo que tem aqui, entendeu? Beleza, agora a gente tem que falar com a nossa assistente, ela quer falar com a gente Isso quer vida, é? Tá bom Nada de investigação, supressão, nada de monstros ameaçadores Eu poderia me acostumar com essa paz e quietude Apesar de uma coisa que não sai da minha cabeça Você ficou sabendo daquele membro da quarta que se feriu enquanto investigavam os rastros suspeitos? O buquê-pukê também foi avistado no Hermosanto da Navidade Natural, não é lá? O que acha disso? Talvez se já sairmos da semi-aposentadoria e seguirmos numa expedição Temos que manter a forma Cara, eu tô todo equipado ainda, mas não sei o que você tá falando Eu era um selvagem, eu tinha que querer dar uma olhada Buquê-pukê? O que seria um buquê-pukê? Eu já matei um buquê-pukê? Acho que já, deixa eu ver Buquê-pukê? Cara, esse bicho aí, mano Você tá tirando comigo, né? Meu item Mas lógico que eu não vou assim, né? Não vou, ah, vamos lá Deixa eu Comprar item novamente Mas o buquê-pukê, cara, é tipo muito Cara, tipo buquê-pukê, cara, é um monte de boça Vamos dar uma olhadinha nos itens Vou comprar uma outra coisa aqui E aí, garotão, dá aí o dinheiro aí Meu dinheiro Dá os itens aí Beleza Comprar mais um barril super bomba É bom ter sempre Uma outra coisa Cadê? Cadê? Mega... Mega... Esse aqui também Fechou Vamos lá então, garotinha Vamos ver o que tá acontecendo Erno selvagem Buquê-pukê Agachar e camuflar Aperte o botão de esquiva Quando estiver de pé Para agachar Agachar no mat Serve como camuflagem Para esconder-se de monstros Dicas e dicas Para você, cara Que tá começando agora no canal Não deixe de se inscrever Aciona o ícone de notificações Clica no sininho aí Se inscreve no canal Dá aquele like no vídeo Se você tá gostando da série Se você começou a assistir Assiste até o fim Caso goste Dá aquele like legal Ou já deixa o like aqui Para não esquecer Beleza? E para a gente continuar aí Com a nossa série No Monster Hunter World E como eu havia falado No último vídeo Cara, se vocês puderem Dar uma dica Em alguns vídeos Que a gente pode estar colocando No canal aqui Só mandar nos comentários aí Que eu vou estar Dando uma relevância Para eles Beleza? Vamos seguir aqui Well, chegamos Ah, hein? Quer começar dando um passeio? Não Eu acho que Já que estamos aqui Podemos conferir A área florestal Do selvagem também Cara Garotinha Não tem entendimento O que você tá falando Selvagem Eu já vim aqui várias vezes Já Quanto tempo já se passou Desde a última unição Ela tá falando Como se fosse Tipo Tipo Tempo Investigue o Erno selvagem Pegar isso daqui Que isso daqui é bom Não, isso daqui não É ava de fogo Isso daqui É ava de fogo também é bom Tá Unição de tocha É bom pra caramba Bom, investigue o Erno selvagem É, eu tô dando aqui Vamos ver se eu Habíscos Cadê? Habíscos É Ele dá aquela cheirada Mel Bom, eu tô procurando O tal do Poké Poké Basicamente Tô atrás dele Opa, o que foi isso? O cara Galmo de ferro Não, cara Eu quero a tocha Cê é louco A opção de tocha é muito melhor Pelo menos eu acho Pra lá cipar vai ter aquele outro grandão Não é interessante Não deve ter mais nada pra lá não Habíscos Minério, minério Carbalhita Opa, essa é nova Minério de Carbalhita Nunca visitei Aqui não dá pra gente descer Tem que voltar Vou subir Vou subir Tem algum lugar aqui Da área que se chama Erna Selvagem Não Erna Selvagem É isso tudo que a gente tá Eu não sei Por que fica falando Investigo Erna Selvagem Eu tô procurando aqui, cara Eu tô andando Dá uma olhada Se aparecer alguma coisa Apareceu Aí a gente dá um jeito Mas por enquanto Tá Sei lá Tá normal Tá de boas Pegaram as antigas Deve ser do diabo O dele aí Ó Desse grandão Cara Eu tô passando Sai da frente Vocês tá achando Isso é quem, mano O que é aquilo dali? Minério? Ó O grandão ali Ah A gente tá encontrando Minério diferente Isso é bom Dá pra pular aqui? Não Vamos lá Vamos lá. Eu prefiro localizar já os bichos, porque depois o restante fica mais fácil, a gente já vai saber de quem é, entendeu? A gente localiza, ó, já sabe que é dele. Pronto, ó. Tá vendo? Aí o restante que sobrar são os outros monstros. Opa, mais minério, cara. Eu achei muito de minério diferente naquele outro lá. Pegar do mesmo jeito. Maravilha, velho. Ó, pra quem tá conferindo o game que tem interesse nesses itens aí, já tá saindo de tempo. Essa é bom se identificasse, né? Ah, o item tal, ele tá nas planícies tal, não é, no selvagem, em formasse. Bom, cara, eu tô aproveitando. A gente, ó, cristal de luz, nunca tinha pegado. Quando aparecem essas mensagens, porque é a primeira vez que a gente pega. Eu tô aproveitando e tô pegando aqui, a gente tá andando. Tô dando uma olhada aqui no lugar. Só que não acho o que tem que fazer. Me siga o Erno Selvagem. A gente tá há meio ano andando já aqui. Já encontrei dois monstros. Se ele quer que a gente ache um pouquinho, porque até agora tá de boas. Já vi, já, não sei. Deixa eu ver pra cá. Deixa eu ver. Bom, siga por aqui mesmo. Siga reto agora, ao invés de virar. E por aqui? Pra cá, pro meio do mato. Isso é bom? Isso é ruim? Uma parte selvagem. Ah, ele é um invasor aqui no negócio. Ele não pode estar no Erno Selvagem. Ele não é do habitat dele, entendi. Garotinho, você vai ter que sair daqui, cara. Vai ser agora, moleque. Mano. Tá atacando o veneno em mim. Nossa, a gente perdeu vida, hein. Será que a gente perdeu tanta vida? Esse bicho fraco aí. Será que ele é mais forte? Ah, às vezes é um pouco mais forte, né? Pelo nível que a gente tá. Vamos ver. Cara, pra mim já tá valendo. Vocês viram que a gente pegou um monte de item novo aí. Então já tá de boas. É, ele tirou bastante vida da gente até. Então ele deve ser um pouquinho mais forte. Esse bicho aí eu lutei contra um bicho fraco pra caramba. Mano, que saco. Ha! Ai, que engraçado. Ai, meu Deus. Essa foi boa, hein. Ah, Jesus. Matou? Esse linguarudo do caramba aí. Cadê você, cara? Agora você me deixou irritado. Diablos, você. Por quê? Por quê? Cara, você tá longe para o caramba, hein. Até é louco. Pra onde, senhor? Isso, senhor. Indique certo, senhor. Por favor. Não dá caminho errado não, senhor. Beber esse negocinho. Vai, vamos lá. Vamos ver onde está... Eu tô vendo outro minério ali na frente. Já vou dar uma minerada aqui. Aquele cristal de luz parece que é difícil de achar. A gente achou até agora um. No jogo inteiro. Só que eu já minerei bastante, hein. Ele só vai ficar aqui, né. Porque ele tá acostumado a esse ambiente. É. É o que eu falei pra você, cara. Essa ideia é bem mais dura do que o normal. Eu morri com ele? O normal seria eu não morrer. Tem uns amigatos ali. Tá, cara. Chega. Desvia. Seu rabinho eu cortei. Beleza. Presta atenção. Agora que você vem. Deixa eu achar o corpo. Você... Foda, hein. Tá, cara. Come aí. Não sei o que você tá fazendo. Errou o seu bostinho. Cara, você tá gritando pra quem, mano? Você tá gritando pra mim? Mano, fugir? Você vai fugir pra onde, cara? A gente já tá no Arno Selvagem. De certa... Aqui pra ele é mais habitat pra ele do que o árido ali. Cara, como que ele minerou isso? Daí foi diferente, hein. Nova Cristal. Parece um item raro, hein. Do jeito que ele mexeu ali. Vocês viram, né? Ele deu uma... Ficou empolgado ali. Começou a dar umas marteladas. Cara, você não está no seu habitat, cara. Vou pedir pra você saia. Educadamente, cara. Se manda. Ei, merda. Ei, molequão. Sai daqui. Sai daqui. Isso não é o seu lugar, cara. Tem que sair, molequinho. Tem um tasco da sua cauda, já. Ele tá comendo. Eu recebi o reduzido. Desvia. Seu mentinho. Vai, chachaça. É que nem possível pra minha vida, cara. Vai, fácil. Vou carregar. Aí. Ô, seu... Caraca. Desquebrado. Carregando. Ixi. Primeira vez que esse bicho me atrapalha. Fugiu. Deixou um item. Acho que ele vai voltar pra aquela mata lá, não. Vamos lá atrás dele. Lembrando, todos os itens que eu tô usando, tá? Pra quem quer saber, é raridade nível 4, tá? Espada. Espada. Espada que vocês veem que demora pra caramba pra perder o fio, né? Esse bicho aqui mexendo o saco também. Vocês tão vendo, né? Cara, eu queria que aparecesse uns diablos aqui, mano. E começasse a te bater. Eu ia ficar assistindo. Caraca, esse bicho demora, hein? Tô aqui, cara. Querendo abrir as portas do céu pra você. Você nada. Coisa... Acertei. Acertei. Tá, agora já era. É, preciso de você agora. Nossa, o forno. Adorei. Deu no recebido, reduzido. Tá fraquinho, já. Tá cansado. Nossa, que coisa linda, cara. Não, tá de boas. Não, tá de boas. Se possível. Isso. O habitat aqui vai acabar com vocês. Espero que só com vocês. Comigo não. Isso. Nossa, eu não fiz nada pra ninguém, cara. Socorro, cara. Socorro. Material de barrot. Tô até lucrando aqui, já. Cara, você não morre por quê, mano? Não, 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 não. Puta, mas olha aí. Nossa, tirou um pouquinho, hein? Aqui, porque é forte. Aqui, porque é forte. Fugiu. Fugiu. Aí, fugiu. Aí, fugiu. Agora eu fui. Nossa. Tem minério. Tem minério. Tem minério. Tem minério, tá? Acho que já é de praxe. Já se é baixo nesse negócio aqui, tem minério. Se um, mais de um. Não, só tem um. Nossa, hoje eu tô lucrando. Até o mestre tá pegando. Ele vai mudar de área. Ele vai voltar pra aquela parte lá, né? Não? Pra cá? Cara, você tá bebendo água. Ô, Deus. Vai, mano. Ah, não. Prefiro isso. Se tá criando de braço. Ele tá mudando de área Agora ele tá pra morrer, eu acho Voltou pra essa área aqui Sempre bom, viu? Prestar atenção nas movimentações do monstro Começa a mancar Começa a fazer algumas outras coisas É porque ele já tá... Aqui respawnou já Vai tentar dormir Cara, não vou gastar meu material de bomba com ele não Vai, cara, vai, 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 vai Hã? Que merda é essa, tio? Soltou alguma coisa de sonífero aqui? Eu entendi Mano, que porra é essa, cara? Perdi mó vida Foi acertado com o negócio de fogo Pra quem não sabe, tem outros aqui Tem outros bichinhos aqui Ah! Vamos! Atenção a dar já Resuma Mas algumas Uh! Uh! Oh, tá que fim Garotão assim mesmo Cansou, hein Volta a pastera Ok, são nativos, né Cara É tipo isso, né Descapturar se eu Cara, bugou o negócio Descapturar, mano Bom, vou voltar pra pastera Eu vi o item branco ali, mas não vou nem pegar Vamos voltar Alguns itens Opa, itens bons Aqui de caçador a gente tá no ranking 11 Nível de amigato 16 Progress de investigação do Hatchan tá em Algumas porcentagens baixas Não sei pra que que serve esse ranking de caçador aí CRE, até agora não sei No ranking 11 Rank 11, bom Vamos ver o que vai acontecer São todos presentes, ótimos No Narnisha Essa é a sessão emergencial do conselho O que aconteceu? Desde que resolvemos Se viu notícias alarmantes A equipe de campo reportou estar observando mudança no comportamento do monstro E monstro Principalmente a invasão dos outros territórios Além dessa informação preocupante Há a súbita aparição de monstros mais velhos e mais poderosos Ah cara, lógico Provavelmente eles devem estar mudando de lugar Porque onde eles estavam tem outro monstro mais poderoso Muito mais poderoso do que os tipos de monstros que estamos acostumados a ver por aqui Top Vários caçadores já se feriram Alguns conferimentos muito graves E eu acredito que aqui ainda tenha mais informações que eles gostariam de adicionar Senhor, no outro dia descobrimos um rastro estranho no Erno Selvagem Na minha opinião isso pertence a um Hachiyan Mas não estou 100% certa Tamanho e outras características de cíntomas lá Mas não há algo errado E agora talvez tenhamos uma nova espécie em nossas mãos Cara, certeza que é aquele azulzão, será? Então o que você sugere? O que fazemos? Onde o trabalho são os comissões de pesquisa Comece a pesquisar Enquanto isso, primeiro precisamos lidar com aqueles monstros perigosos E enviarem nossas melhores equipes a cada área Segundo precisamos continuar de onde é a quinta parou E coletar mais evidências sobre aquele novo monstro Enquanto estivermos lá, fique de olho Entendido, senhor Não o decepcionaremos Ótimo Mas tenham com muito cuidado esses monstros Dispensados Cara, não falava da Estrela Guia, não? Sempre falava da Estrela Guia, cara Não sei Hoje você ficou desmotivado Procure rastros do Hachiyan Aceita expedições de Anki Elevado missões opcionais Produzindo equipamentos ainda melhores Interiais superiores podem ser Talhados de monstros assustadores Encontrar as emissões de espessões de Anki elevado Beleza Então a gente Liberou parece que mais um Rank Pra gente conseguir Pra gente conseguir itens melhores A gente precisa de Rank mais elevado De monstros assustadores E tal, tal, tal Vamos dar uma olhada lá no Rankista Na nossa raridade ali de De espada Deixa eu ver Como é que tá o nível aqui? Eu acho que liberou mais um Não sei Cara, a gente não conseguiu nem o nível 5, cara Se você liberar mais um Tipo Não vai servir de muita coisa não Ok? Se você receber um item Joia de ataque Deixa eu ver um negócio aqui Adornos de conjunto Ah, acho que já até sei Do equipamento e da caixa de equipamentos Pera aí Sem gastes Ah, pra gente colocar adornos no equipamento Só que eles não tem entrada Tipo, eles não tem pra colocar Deixa eu ver aqui É, liberou o nível Nível 8 de raridade Ah, acho que só vai ter o nível 8 Você quer ter o nível 10 ou algo do tipo? É o nível 8 Por enquanto Não sei, né? Tem mais espaço Sei lá, né? Bom É... Liberou aqui Nível 5 Mostra alguns itens já Mas, tipo Naquelas, né? A gente precisa de item Pra evoluir essas bagacinhas Nível 4 a gente precisa Só que nem nível 4 eu tenho Desse daqui Cara, só que tipo nível 5 Tem a disponibilidade Só que não tem os itens Disponíveis Então, o que que adianta? Ahn... Cara, pra ir aumentando o nível Cara, é muito complicado, mano Nível 5 Escamas de Zoramagdaros É, garotinho Zoramagdaros, né? Se fosse fácil Falta mais uma escama Dá pra fazer esse Esse E fazer esse daqui De nível 5 de raridade Ótimo Só que eu não tenho Escama quente De Zoramagdaros Nível 5 Aqui dá até pra fazer, ó Só isso Ocho de qualidade Que não se compega Mas se tem aí Porque a gente já teve Inciso de monstro Incisivo de monstro Perdão Ocho de qualidade Não Aqui é pra raridade 5 Pelo menos liberou Todos os itens, ó Ratalos Glândula infernal Um bagulho de ratalos Cara, na verdade Eu queria melhorar Esse daqui, né? Não o outro Eu queria melhorar Essa arma aqui, na verdade, né? Essa arma aqui Eu acho mais da hora Um bagulho Véio Bom, galera A gente vai finalizando Por aqui o vídeo, tá? Eu vou ouvir Da gente começar A dar uma melhorada Algumas coisas aqui Porque a gente tá precisando A gente tá no nível Bem baixo ainda É... Liberou outro conjunto Rank mais A gente tá no ranking menos Liberou outros conjuntos Pro próprio baixinho Caridade nível 6 Zoramagdaros Ah, dá pra fazer armadura Pro baixo, tá vendo? A gente sempre ganha os itens Pra fazer armadura pra ele Nem pra gente Isso aqui é a armadura Dos Zoramagdaros Completa Isso aqui é do... De ninguém Ah, cara Você tá lindo, cara Nível 5 de raridade E esse aqui? Raridade nível 5 também Esse daqui já é mais de boas Nelhante Carbalhita Bom, galera Eu vou evoluindo aqui Caraca, 44 de ataque Vou dar uma olhada aqui Nos negócios que a gente tem pra fazer Eu quero dar uma evoluída Pra gente aqui Beleza? A gente tem que pesquisar Isso daqui do Hatchian ainda A gente tem que dar uma saída E ver Beleza? Mas a gente vai ficando por aqui Com o nosso vídeo Eu agradeço a audiência de vocês Um abraço Até a próxima Falou, tchau 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 Tchau